Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu tô aqui com... Olha! Rapaz, olha que veio aqui no... Veio aqui no baú. Um zorão aí. E aí? Galera, eu tô aqui na minha conta do servidor, né? Com o GM e tudo. O novo servidor aí de Dragon Ball já de One Piece. E, bom, eu vou pegar aqui o todo poderosíssimo Nika, tá? Ué. Bom, era pra eu pegar, né? Mas não tá dando. Não sei porquê. Bom, espero que pelo menos tenha alguma coisa legal aqui no VIP, ó. Vamos pegar aqui os pacotes VIP. Aqui, ó, tudinho, ó. Vários pacotes VIP até o 51, ó. E que eles vêm muita coisa legal, ó. Olha aí, bastante coisa. Tá. Com isso a gente vai fazer as invocações. Ó, conseguimos aí, ó. Nessa brincadeira já foi uma grana legal aí. Lembrando que se vocês quiserem comprar GM Tools, tá? É só vocês mandarem a mensagem aí no WhatsApp. Custa 2 milhões cada um, é isso mesmo. Deixa eu mandar logo 10 milhões pra mim logo, que senão minha graninha vai acabar, cara. Pronto. Pronto. Mais 10 milhões aí, por garantia, né? Se eu não me engano, isso aqui é Fragmento? Não, isso aqui é personagem de 9 estrelas já. Prontinho pra gente invocar. Será que tem algum aqui que vem personagem? Ó, tem o Ryuma aqui. Ó, Rayleigh. Rayleigh de novo. Opa! Aqui já vem aí, ó, uns personagens legais. Nesses VIP aqui, ó, vem Fragmento. Esses Fragmento aí que é bom. Pronto, agora não tem mais Fragmento. Aí, acabou os Fragmento agora. Tudo bem, tudo bem. Não tem problema, não. Moria, Ryuma, ok. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos abrir aqui nossos Fragmento que a gente pegou. 550. Vamos ver o que vai vir aqui. São 11. Será que vai vir algum bom? Não, veio só SSR. Assim, não vieram tantos personagens. Não era legal, não, né? Mas, vamos ver o que a gente consegue. Invocação? Onde é? É aqui? Não, aqui é pra... Que é pra... Gastar as coisas. O que eu queria era aqui, tá? Mas não tá indo, não sei porquê. Eu não sei o que tá escrito aqui. Deixa eu ver o que é isso. Bom, pelo que eu fiquei sabendo, é... Meio que... Eu preciso ter o personagem. Eu preciso ter o personagem pra conseguir ele. Eu vou comprar esses pacotes aqui. Eu preciso ter esse personagem pra poder comprar ele aqui, né? Então, vamos ver aqui o que que tem aqui. Teoricamente, aqui vem Fragmento de Personagenho R, ó. Ok, legal. Uma boa, uma boa. E a gente volta, né? Não. Vamos aqui de novo. O que é isso aqui? Equipamento, ok. Equipamento é bom, é bom. O que é isso? Não sei. Tá. Aqui... A gente pode... Pegar. Custa 40 mil cada um. Eu vou comprar o máximo que eu conseguir. No caso, 2.300 fragmentos. Eita. Não posso? Ué? Não posso comprar 2.300 fragmentos? O que é isso aqui? Sério? Até quantos eu posso comprar? Eu vou ter que selecionar outro. Dois foi. Bora pra dez. Dez foi. Dez em dez foi. Bora, vinte agora. Foi. Sete centos. Sete centos foi. Não o avião passando. Ó. Eu acho que naquele não foi porque eu não tinha a mesma grana pra ele. Cinco milhões, ok. Tenho seis. Pronto. Ok. Se eu não me engano, alguns desses eventos aqui é de consumo, tá? A gente vai gastando e vai pegando os prêmios. Agora eu tenho que achar qual é desses. Ó. Ó. Ah, tá. Tá aqui, ó. Foi o prêmio de recarga que veio, ó. Veio o zorão. Agora a gente vem aqui e abre. Vê o que que vem. Dois mil e porrada de fragmento. É. Ele não deixou abrir tudo de uma vez. Olha. Olha aí, ó. Vieram uns aqui, tá? Esse aqui, tudo isso aqui ele não deixa. Tem que ir de pouquinho em pouquinho. Não pode abrir de muito. Ok. Não tá vindo uns personagens muito tão, assim. Tá vindo o zorro aí. Esse aqui eu não sei quem é, né? Mas também ninguém sabe. Mais seiscentos. Foi. Foi tudo. Bora ver o que que a gente conseguiu. Tem esse aqui. Que eu não sei o que é. Mas vamos pegar. Ah, é o Goldy Roger. Oh, Goldy Roger. Aí eu vi vantagem, cara. Olha. Cadê o? É aqui, né? Que tem o rank do povo. Cadê eles? Como é que tá? Nossa. Top 1 já tem o Nika, né? Queria. Olha. O time dele é só mulher. Rapaz, é um time interessante. Mas, ó. Mas, ó. Eu já tenho o Roger. Já vou evoluir ele. Qualquer coisa eu posso colocar quantos diamantes eu quiser. Cadê? Mas, é isso, tá? Não se esquece de se inscrever no canal. Deixa aquele likezão brabo. Se vocês quiserem vídeo de eu testando os personagens, é só se inscrever no canal. E avisar aí nos comentários. Até a próxima. Tchau.